Eu usei o corretivo da Catherine Hill e o primer da Vizela, que é para fazer com que tudo fique mais fácil de botar as cores e elas ficarem perfeitas e fixadas, porque é esse o objetivo. Usei o BT Skin da Bruna Tavares e aí eu estou usando a paleta da Catherine Hill de sombras. Você pode usar qualquer paleta. O importante é que depois de tudo você põe uma bruma fixadora para que se chover, se suar, não dê problema, certo? Bom, feito o olho, as sombras, eu vim com o delineador branco para fazer um delineado mais diferentão, porque aproveitando que é carnaval a gente aproveita e se joga, né? Porque é a parte boa do negócio. Solta a sua imaginação e se joga, porque é a hora de se divertir. Bom, o importante aí é que você coloque o brilho da maneira melhor que você puder. Eu usei pigmentos da MAC, eu usei o delineador, esse delineador branco é da Mari Maria. Eu tive uma certa dificuldade de fazer o traçado da melhor maneira possível, porque a mão tem que estar assim, bem leve, para que não crie lugares mais grossos e mais finos. Aí eu estou usando o pigmento da MAC azul e fazendo os detalhes do cantinho do olho. Em seguida, eu vou aplicar o glitter holográfico, que vai fazer o efeito mais carnavalesco. Aproveitando, eu usei a cola de cílios para botar esses glitters. São glitters holográficos. É importante você usar uma cola apropriada para a região dos olhos. Não vem com cola branca. Usa direitinho. Porque, acabado o carnaval, a sua cara vai continuar precisando existir. E, principalmente, a sua visão preservada, certo? Bom, terminado isso, eu ainda colei umas estreirinhas na ponta da maquiagem para fazer um charmezinho. Usei o delineador preto da Lumene, o BT Tint da Bruna Tavares e o bronzer da Lumene líquido. Proteja a sua pele.